Há exatos 100 dias, a China reportava os primeiros casos de pessoas infectadas por um vírus que até então era desconhecido. Desde então, a doença ganhou o nome, levou milhares de vidas, abalou a economia mundial e mudou a maneira como nós vivemos e nos relacionamos. O que parecia distante, coisa de lá do outro lado do mundo, bateu a porta de cada um. O Ocidente se preparava para brindar a chegada de 2020, cheio de desejos e esperança, quando o governo da China anunciou casos de pneumonia por causa desconhecida, o que mais tarde ganharia da ciência nome e sobrenome, Covid-19. Assistimos incrédulos ao regime chinês por de quarentena uma cidade inteira, 11 milhões de habitantes de Wuhan. De lá para cá, o mundo virou de cabeça para baixo. Fechamos fronteiras. Metade da humanidade se trancou em casa. A comida sumiu das prateleiras dos supermercados. A economia parou e a conta passou a ser a de número de casos. E mais triste, de mortos. Até a Olimpíada foi adiada para o ano que vem. No fim de janeiro, a doença chegou aqui à Europa e o continente não demorou a se tornar o epicentro da crise. Primeiro, a região da Lombardia, no norte da Itália. Depois, a Espanha. E agora, o Reino Unido vive seus dias mais sombrios. Nem o primeiro-ministro, criticado por demorar a agir, foi poupado pelo vírus. Em 26 de fevereiro, tivemos a primeira confirmação no Brasil. E só em 11 de março, a Organização Mundial da Saúde admitiu que se tratava de uma pandemia. O novo coronavírus fora de controle expôs os Estados Unidos, país mais rico do mundo, que jamais investiu em saúde pública. Mergulhamos em tempos de profunda incerteza, que o antropólogo Michel Alcoforado tenta explicar. O mundo que a gente está agora é um mundo onde todos os parâmetros caíram. Você não sabe quando vai sair de casa, quando vai poder viajar, se seu emprego vai existir ainda, se aquilo que você estudou na faculdade vai servir, se a profissão vai fazer sentido para o mundo. Traumatizados, vivemos todos uma espécie de luto coletivo, que passa pelo choque, a negação, tristeza e a adaptação à vida do confinamento. Quem pode, está conectado 24 horas por dia, com foco no trabalho, nos estudos, nas atividades físicas ou na música. Esforço de sobra, o que falta é tempo. A nossa vida virou um grande feed de rede social. A segunda-feira é igual sábado que é igual domingo. E isso faz com que, como a gente não consegue mais separar os dias no valor que cada dia tem, todo dia é o dia para trabalhar, todo dia é o dia para ensinar o filho, todo dia é o dia para fazer yoga, todo dia é o dia para tudo, sendo que a vida não cabe dentro desse novo jogo. E agora, o que será do mundo daqui para frente? Os próximos 100 dias, por exemplo? Quando a vida de fato vai voltar ao normal? Ou melhor, o que será o novo normal? O individualismo, o nacionalismo, um salve-se quem puder para quem tem acesso até a máscaras de proteção. As previsões econômicas são preocupantes. O comércio global já contraiu em mais de 30% e as maiores economias da Europa anunciaram recessão. A Organização Internacional do Trabalho estima 195 milhões de novos desempregados no mundo. Muita gente acordou para o valor da ciência e dos sistemas públicos de saúde, que serão os protagonistas desta história. 35 empresas e institutos de pesquisa correm contra o tempo para desenvolver uma vacina contra a covid-19. Mas a descoberta e a distribuição em massa pode levar pelo menos um ano. A reabertura será gradual e vigiada e vai pôr em questão as nossas liberdades. Por enquanto, vamos ter que aprender com a sabedoria de filosofias orientais, a de viver um dia após o outro, fazendo a nossa parte e torcendo para tudo ficar bem.